A chapa de Carlinhos e Érica Mendes do PSD, candidatos à Prefeitura de Obanque da Câmara, foi caçada pela Justiça Eleitoral. O candidato segue liberado para fazer campanha até o resultado do recurso apresentado pela Defesa. Carlos Mariano Ferreira, do PSD, é o ator do vice-prefeito de Obanque da Câmara. Ele concorre à eleição junto com a vice, Érica, também do PSD. A Justiça Eleitoral acusa Érica de ter remitido comprovantes falsos na época em que era secretária de Saúde. Ela e a atual secretária da pasta, Rosimara Constantino Mendes, teriam dado declarações de atendimento na área da saúde de forma irregular para que as pessoas pudessem comprovar vínculo com o município e transferir o título eleitoral para o Banque da Câmara. Ainda segundo a decisão, no dia 8 de junho, o cartório eleitoral encontrou 127 declarações suspeitas, das quais 98 foram consideradas fraudulentas. O indício de irregularidade surgiu a partir de declarações dos próprios eleitores portadores dos documentos, que, quando questionados sobre o local em que residiam, não sabiam nem mesmo onde era a localidade. O atual prefeito de ao Banque da Câmara, José Maria Novato, não foi responsabilizado diretamente por não haver provas da participação dele nos atos ilícitos. Já o atual candidato a prefeito, Carlinhos, que formava a chapa com Érica Mendes, teve seu registro cassado devido ao princípio da indivisibilidade da chapa majoritária. Além da cassação da chapa, o juiz eleitoral também declarou Érica Mendes inelegível pelos próximos oito anos. Além da chapa do PSD, apenas uma outra concorre à administração municipal em ao Banque da Câmara. É a chapa do PRD com o candidato a prefeito Mauro e vice Laércio. Em nota, a defesa dos candidatos disse que espera o resultado do recurso apresentado. O PSD não retornou o nosso contato via e-mail.